Música Olá, a gente está começando mais um TV UR Esportes, hoje comigo na apresentação do Luiz de Valentim com os comentários sempre pertinentes de Vitória Pratini e Vitor Vicente E aí gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem Então vamos lá, vamos começar Falando mais uma vez de futebol, que é um assunto que domina o Brasil e também domina o TV UR Esportes Campeonato Brasileiro, 36ª rodada Para a alegria da nação vascaína, Vasco 2 a mais 0 Vasco dormiu líder, mas depois o Corinthians venceu E aí gente, como é que foi o jogo? O jogo foi tranquilo, o Vasco estava ansioso na primeira etapa O Havaí também estava precisando muito da vitória para poder fugir, tentar fugir O que seria muito difícil do rebaixamento Mas não deu, né? No segundo tempo o Vasco se acertou Fez dois gols, um do Felipe, né? Um do Elks E o Havaí acabou sendo rebaixado E o Vasco assumiu a liderança provisória, mas já perdeu Mas o Vasco agora está com muita chance de ganhar um tiro É, eles estão com a garra toda, né? Apesar do nervosismo do primeiro tempo, eles superaram, conseguiram fazer dois gols E é isso aí, bola para frente, vamos ver se o Carioca chega lá, né? E agora só faltam duas rodadas, né? O Vasco na próxima rodada vai enfrentar o Fluminense Se eu não me engano, é no Engenhão No Engenhão, os dois clássicos, não O clássico Vasco no início vai ser no Engenhão Mas o Vasco no Flamengo não vai ser no Engenhão Porque o Vasco perdeu o mano de campo por brigas em um jogo do Brasileirão E só uma dando nesse jogo também Tinha uma ilustre presença dos nossos companheiros É, eu ia falar isso agora Que tinha uma coisa interessante Estava lá Fátima Bernardes, William Bonner Junto do presidente do Vasco É, torcendo pelo... Na verdade, só a Fátima Bernardes, o William Bonner Foi fazer uma média assim Uma média, com a esposa Com certeza, né? Você não deve ter postado no Twitter, não vinha, mas... É isso aí Então, gente, depois desses comentários pertinentes Vamos lá ver os gols do Vasco e Havaí Vamos lá ver os gols do Vasco e Havaí Depois dos gols do vice-líder Vasco da Gama Agora vamos falar de um assunto triste Para o nosso querido Gabriel Manes Para a Ana Alcântara Para a Mariana Emea O Botafogo, mais uma vez É a quarta derrota em quatro jogos O Botafogo perdeu para o Internacional De nossa querida Vitória Pratini Pois é, eu estou triste, sabe? 2x1 no Botafogo E aí, gente, como é que foi o jogo? O jogo foi bom Diferente do jogo do Vasco, né? Foi intenso, né? O Inter jogou bem No primeiro tempo jogou muito Fez dois gols O Damião jogou muito O Oscar também O Botafogo, no segundo tempo Começou a atacar mais O Inter ficou ali esperando Defendendo Esperando contratar Para garantir os dois gols que já tinha, né? É, agora o Inter, que ganhou Está em quinto lugar Faltam dois soldados para o campeonato acabar E o Botafogo é a quinta derrota consequentemente Quarta derrota em quatro jogos É, e aí está em oitavo lugar Então, o sonho do Botafogo acabou O Libertadores também estava impossível E o Inter está brigando Passou o Flamengo, né? Infelizmente Já foi para os cinco Está lá no... É, o Inter E está numa campanha bem boa agora Nesse final de campeonato Com certeza E aí, Vitória É possível enviar para o Libertadores de novo? Com certeza Bom, eu não sei estatísticas Mas como torcedora Eu digo que sim Mas como técnica Vamos ver, né? Ah, ele está jogando bem Eu acho que sim Continua torcendo Mas o Flamengo vai tirar ele Com certeza Porque o Flamengo vai jogar Contra o Inter na próxima rodada É, o Flamengo Mas antes disso Vamos ver os gols de Inter 2, Botafogo 1 Da Minha Mascar Isso aí É, o Flamengo 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti